Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, um jogo novo, muito bom para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Aproveita que é vídeo novo todo dia, tá? E assim que o canal atingir os 5 mil inscritos, no outro dia eu vou sortear para vocês 100 reais no Paypal ou em Gift Card. Então, para você poder concorrer, vai aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, é o Money Hit, tá? Que é um aplicativo de basicamente você jogar facas. Espera aí, deixa eu abaixar o volume, tá muito alto. Ok, vamos lá. Posso vir aqui, clicar nas facas, elas vão girar, né? Elas vão ser lançadas e eu tenho que cortar esse dinheiro para me ganhar bonificação. Terminei a fase, ganhei tudo e agora eu posso vir aqui assistir um vídeo, tá? Para ganhar bonificação. Eu não vou assistir agora, vou deixar apetar em OK e eu vou para o próximo level, tá, gente? E é exatamente isso, tá? Esse é o aplicativo de hoje. Jogar facas, pegar diamantes e também depois assistir vídeos para recolher bonificações. Eu vou assistir um vídeo aqui agora e já volto com vocês. Bom, agora eu cancelo aqui em cima e eu vou poder de novo... Ah, eu ganhei a bonificação, né? E agora eu vou poder de novo recolher a próxima fase. Vamos lá. Jogar faca, legal. Vou cortando dinheiro e vou recolhendo sempre mais e mais bonificações. De novo, posso assistir um vídeo e ganhar de novo um prêmio, beleza? Vamos lá agora para a próxima, última fase, né? Ih, rapaz. É. Cara, é realmente muito fácil. Você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? O aplicativo é novo e paga sim. O melhor ainda, gente, o aplicativo é muito simples de ganhar, gente. Olha isso, ó. Já ganhei. Já acabou a fase, já. E de novo, ó. Posso assistir um vídeo para recolher bonificação. Eu vou assistir aqui e já volto com vocês, tá bom? Ó, bom de novo. Agora eu vou vir aqui em cima e cancelo o add, tá bom? E vou recolher as minhas bonificações. Cadê? Ó, cancelei. Legal. Recolhi aqui dinheiro, legal. E depois eu posso sacar o dinheiro. Bom, agora eu vou te explicar as outras opções do aplicativo, tá? Aqui embaixo, como vocês estão vendo, aqui tem para vocês ganhar diamante. Diamante. E basicamente, você vem aqui, assiste um vídeo e recolhe o login diário. Também aqui, ó. Alegrar. Pode recolher o diamante, né? Toda hora. E aqui em cima... Ó, já vem aqui para me apertar, né? E aqui embaixo, mais bonificações. É só vir aqui, assistir um add para recolher. Bom, aqui em cima vão ficar as opções principais do aplicativo, tá? Aqui são os prêmios que é o iPhone 12 Pro. Mas isso aqui, gente, isso aqui não vale a pena, tá? Porque isso aqui é um sorteio de um iPhone. Mas se você recolher, né? Se você sacar, você não vai receber. Porque a empresa, ela não manda o prêmio para o Brasil, tá bom? Então, isso aqui esquece. Que isso aqui não vale a pena, beleza? Isso aqui você pode esquecer. O que vale a pena são as opções do outro lado. Aqui, ó. O dinheiro, primeiramente, para você sacar, sei lá, cashback, né? Free Fire, Clash Royale. Você pode vir aqui e sacar para essas plataformas. Aqui também tem o PayPal, que você pode sacar no PayPal, tá bom? Legal. E aqui em cima, o diamante. Então, você vai ter essas três opções de saque. Diamante, dinheiro e também no PayPal. O que vale a pena mesmo, como sempre, né? É no PayPal. E no PayPal, aqui, ó. São vários valores que, basicamente, para você recolher, você vem aqui, ó. Junta o dinheiro, tá? Junta todo. E depois compra um ticket. O ticket, você pode depois concorrer a um sorteio todo mês, tá bom? E apenas uma pessoa, no final do mês, recolhe todo o prêmio para a sua conta. Então, basicamente, é isso. Um sorteio. E quem ganhar, ganha todo o dinheiro no PayPal. Ó, o PayPal é assim que saca. E para você saca no Free Fire, basicamente, você vem aqui, junta o diamante e saca automaticamente, tá bom? Então, você vai ter essas três opções de saque. E, como eu falei, né? Para você ganhar, é só, realmente, ficar jogando a faca. Depois, assistir vídeos para sempre recolher mais e mais bonificações, tá bom? Ó, legal. Não vou assistir agora. E aqui, eu posso assistir um vídeo para recolher mais diamantes. E, bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O aplicativo Money Rich é bom, é novo no mercado. Então, se você gostou e quiser baixar, aqui embaixo vai ser o primeiro link nos comentários fixados para você poder fazer um download, tá? O aplicativo é novo e paga de verdade. Aproveita, vai aqui embaixo e clica no primeiro link para você também baixar, beleza? Você vai gostar bastante. Mas, gente, é isso. Valeu para assistir o vídeo. Agora, vai aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Cambada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí